Bom dia Douglas, conforme combinamos, segue o vídeo aí do Blue Sky, tá? Deixa eu desligar aqui primeiramente, aqui meu timbre limpo Ok, é ligado E aqui eu tenho o Mode e aqui o Type Começar aqui pelo Norm, que é o normal no caso, né? Vou fletar tudo Aventar esse Mix Pre-D-Day High Damp Low Damp Já ficou bem acentuado Decay Então esse é o modo normal, complete Com um São bem parecidos, né? Spring Soando aqui, são muito parecidos, né? Quando você para a nota, né? Quando você dá o estacato, aí dá pra dar uma sacada legal Beleza? Esse é o modo normal Como doação E por último, Shiver Mesma coisa, modulação E aqui eu tenho o Switch Favorite Que você pode salvar uma configuração e trabalhar com o lado direito aqui do pedal Que vai corresponder aos nobs nos parâmetros atuais Com outro timbre, por exemplo Vamos salvar aqui um Shimmer Bem acentuado A parte segura Perfeito Agora eu quero um reverb mais discreto Um rum Modo tradicional Meu favorito Eu creio que você já conheça isso do pedal Mas é legal sempre mostrar Se eu não me engano Tem umas funções escondidas Que você aperta um Switch Gira um knob Enfim É legal dar uma olhada no manual Pra ter certeza Eu tenho certeza que o El Capstan tem isso Esse eu já não tenho tanta certeza assim Mas normalmente os pedaços da Strymon sempre tem esse tipo de surpresa Quando você pressiona o Switch e gira um knob Você tem uma função extra Que aqui nem aparece na gravura Nem aparece no seu screen Mas é isso O pedal tá funcionando Tá tudo em ordem Era pra ter enviado ontem o vídeo Mas acabei ficando sem bateria Fui dormir um pouco mais cedo Então segue aí Conforme a gente combinou Um abraço Obrigado pelo negócio E até a próxima